Você sabia que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens atrás apenas do câncer de pele? E que a maioria dos casos acontece em homens com mais de 65 anos? É por isso que o mês de novembro tem como objetivo sensibilizar e conscientizar os homens em relação à importância de realizar exames contra o câncer de próstata. Mas, você sabe como surgiu o novembro azul? Antes de dar o play e assistir a mais esse vídeo do DC Explica, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações. Assim, você pode acompanhar todos os conteúdos do ENSA Total. O Novembro Azul é uma iniciativa que surgiu na Austrália em 2003. Na época, dois amigos, inspirados pela mãe de um outro amigo que fazia uma campanha contra o câncer de mama, resolveram deixar o bigode crescer. Isso mesmo, o bigode. O mês escolhido foi novembro, pois no dia 17 deste mês é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. No Brasil, o mês só passou a ser destacado cinco anos depois, em 2008, por meio do Instituto Lado a Lado, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia. E depois do gesto na Austrália, o bigode virou um símbolo da campanha. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a taxa de incidência do câncer de próstata é maior em países desenvolvidos, na comparação com os países em desenvolvimento. 75% dos casos ocorrem em homens a partir dos 65 anos. No Brasil, a cada 10 casos, nove são em homens com mais de 55 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é a causa de morte de 28,6% dos homens que desenvolvem aneoplasias malignas. Para você ter uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos e devido ao câncer de próstata no Brasil. Para mudar essas estatísticas, é importante o diagnóstico precoce da doença, pois quando descoberto precocemente, o câncer tem 90% de chance de cura. Mas você sabe o que é a próstata? É uma glândula do sistema reprodutivo masculino que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha. Ela está localizada na parte de baixo do abdômen, abaixo da bexiga. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas. E quando começam a aparecer os sintomas, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, o que dificulta a cura. Já na fase avançada, os sintomas são dores nos ossos, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência tanto de dia quanto de noite e presença de sangue na urina. Os fatores de risco são o histórico familiar, como pai, irmão, tio. Raça, homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer e obesidade. O diagnóstico precoce é a melhor forma de cura. E esse diagnóstico, que pode salvar vidas, é ainda um tabu. Há ainda homens, principalmente aqueles de mais idade, que ainda resistem a fazer o exame de toque. O Ministério da Saúde recomenda que, mesmo sem sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem fatores de risco, procurem um médico para a realização de exames. Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados apenas com toque retal. E aí, tem alguém na família em idade para fazer exame? Compartilhe esse vídeo e lembre-se de procurar um médico, porque é ele que pode te dar um diagnóstico e também, se for o caso, pedir exames. No link na descrição, você confere mais sobre o assunto. Você também pode deixar comentários aqui no vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!